E o Tribunal de Contas do Estado voltou a recomendar que municípios sergipanos que não estão em dia com suas contas, não realizem festividades de São João e despesas com publicidades desnecessárias. Sobre esse assunto, a gente vai chamar agora a repórter Candice Matos, que vai trazer ao vivo as informações. Olá Candice, boa tarde. Boa tarde Amália, boa tarde a você que nos assiste. Isso mesmo, aqui no plenário voltou a ser dito que está proibido que municípios inadimplentes realizem festas. Inclusive outros estados estão copiando essa ideia. E também o Ministério do Turismo pediu informações ao Tribunal de Contas sobre os municípios. O presidente Clóvis Barbosa está aqui ao meu lado e vai esclarecer porque, doutor Clóvis, existem convênios nesse período por causa dos festejos e parece que o Ministério do Turismo também está de olho nesses inadimplentes. Na verdade, não somente o Ministério do Turismo, mas os tribunais de contas, mais de 16 tribunais de contas já solicitaram cópia dessa resolução nossa, desde o Carnaval, porque nós fizemos também um trabalho na época de Carnaval. Nós estamos encaminhando para que eles adotem também a mesma postura em seus estados. E agora o Ministério do Turismo, porque já tem convênios aqui, me parece, com Aracaju, com Poço Verde e tem outro município, o estado de Sergipe. Então nós estamos respondendo às perguntas que foram feitas pelo Ministério do Turismo. Tem impressão que até amanhã eles estarão recebendo as respostas aos questionamentos que eles fizeram. E fica um alerta aos municípios porque os convênios que geralmente acontecem, eles podem não acontecer. Correto, né? Porque todo mundo sabe que se tiver em atraso com seus servidores, ele poderá ser punido se realizar festas. Punição que vai até 60 mil reais de multa. Já foi, quem não conhecer ainda o teor da resolução, que o faça através do site do nosso portal de transparência, que a resolução está lá. É um aviso que eu faço aos gestores hoje dos municípios do estado. Além disso, aqui no Tribunal de Contas também houve a apresentação aqui em plenário de duas resoluções muito importantes. Uma sobre gastos excessivos com diárias. Inclusive a informação de que teve um vereador que prestou contas de um seminário, na participação desse seminário, 11 vezes, com o mesmo nome, o mesmo palestrante, o mesmo local. Isso não dá nem para se comentar, não é, presidente? Correto. Este vereador teve que devolver esses recursos que ele recebeu. E não é possível que o mesmo palestrante, com datas apenas diferentes, mas o mesmo palestrante, os mesmos temas, e ele participou durante um ano 11 vezes desse mesmo evento. Quer dizer, evento que, e hoje inclusive tem muitos processos que estão tramitando na justiça estadual, por força de denúncias por parte do Ministério Público, relacionado justamente com esse pagamento de diária, também improbidade administrativa, relacionado a esse pagamento de diária por parte de alguns gestores municipais. Isso deve ser conversado com os conselheiros nos próximos plenos. É, o teor, a minuta da resolução já foi encaminhada aos conselheiros, eu tenho a impressão que na próxima semana estaremos aqui aprovando toda essa resolução. E uma outra resolução apresentada é sobre a educação. E aí a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa resolução no Jornal do Estado, segunda edição. Eu queria agradecer a participação do presidente Clóvis Barbosa. Boa tarde. Nós é que agradecemos. Um abraço para os telespectadores. Amália, com você. Obrigada, Candice.